Taca a lança o mais longe possível, isso vai te dar mais dano, o organinha só tacou um Q e saiu fora. O cara tá nem aí. Tenta sempre dar um auto-ataque e tacar uma habilidade, tá ligado? Aqui eu vou continuar no E, que com ele a gente ganha attack speed. O Q dela em modo lugar? Uma. Ele gera mais dano quanto menor o HP do alvo. Então geralmente é a última coisa que você vai usar no combo. Tudo dela sinergiza muito com a marca. Então quando você taca a lança ou dropa uma trap, você vai ter uma marca no alvo. E essa marca faz com que as suas outras habilidades do Koga sejam amplificadas, menos o E. O E não muda nada. Deveria mudar, mas não muda. É melhor melhor, tá ligado? É melhor. Hum... Felizmente desse lado o Klear é um pouquinho mais chato de fazer. Vamos estar aí num tempo saudável 19 O HP Vlad já matou uma Lux Acho que ao invés de fazer esse Aronga Eu vou dar uma explorada aqui na Diabro do Cara Porque o nosso level 4 é muito mais forte que o do Echo Pegamos o Speedzinho aqui, o cara vai ter que dar o W Ok Agora vamos para o Aronga Está aí lá o 8, sem HP, a gente... E dali é um champion que, cara, encaixou a lança Acabou Entra um zilhão de dano Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir para o top e atormentar o cara GP tem pressão Vou dar uma segurada na Wave enquanto eu tento acertar uma lança Por que eu vou segurar essa Wave? Para a Wave vir direto lá Para a torre, para a gente não perder tempo Conectei Só pegar Easy Deixa a Wave aí para o cara E pode ir de base O cara pode estar invadindo o nosso Botside Se o nosso Bot fosse bom, eles estavam checando isso aqui Mas os caras não são Voltamos com bastante AP E agora a gente tem que entrar com cuidado nessa área aqui Ela foi sem Flash GP já está o dobro do CS dela Vou tentar aqui, porque o Ekin já foi lá É que está com 28 CS Eu acho que ele está Eu acho que ele não fez nada no meu 28 é só o Arunga ali a mais Fazer um clearzinho para cima O GP já matou lá O Morgana está tentando só lá o Echo Isso não tem necessidade Independente de quem ganhar lá Nem quem ganhar, nem quem perder Vai ganhar ou perder Vai só o GP ganhar E o Will Por que? Porque todo mundo paga Então o Echo acabou de pagar E qual é o preço que ele pagou por isso? Ele vai perder os campos do top dele Ele tem todos os campos dele do bot E ele tinha todos os campos daqui Então pode ir para qualquer lado da jungle Level 6 da Nidale tem muito impacto O cara está agressivando bastante no GP ali Eu vou vir aqui Vou curar o GP E vou ficar tacando lança no cara E dando auto-ataque Acertou a lança O cara só sucumbe Só de fazer o cara perder essa XP aqui Já é massa Ok Geralmente é isso mesmo que acontece Seu top é um Palerma O cara é grosso cara Caralho velho O cara tomando essa porra ali velho Já tinha matado o cara O cara consegue morrer pro cara E eu consigo ganhar essa lança Não posso falar nada Só a chicotada né cara Tomei logo um Beto Carreira Cara Morgana querendo fazer meu Blue velho E aqui acaba a gameplay A gente vai parar de tentar ganhar o jogo Vamos só ficar base E é isso Pra ajudar não tem corno nenhum Mas pra trabalhar Aquele é o suporte Não dá nem pra ficar roubando a wave dele Porque a wave já não é dele E ele deve estar roubando a wave dos outros Aí lá oi ela tá sem Ela tá sem o flash dela ainda E ela vai tá sem a ult Então o que que acontece A mida ali é muito forte Usando o head buff Se você não conecta a lança Você perde demais o potencial do champion velho Então tem que tomar muito cuidado com isso Então foi o que aconteceu aqui A gente não conseguiu acertar a lança A consequência Quase falecemos Vou ter com um spikezinho muito forte de dano Bloodan com bota de magic e pen É muito comum também Usar qualquer outro item que dá HP pra ela Protobelt Colhedor Mas particularmente Eu gosto muito do Luden Pelo Ele já te dá uma maninha base Da hora Isso às vezes faz falta Na hora de Bazucar os caras Na rota Sempre saindo do pitch Pra evitar caso o eco viesse Caralho O cara matou no mid Arrombado Tinha o cronômetro O outro tinha tudo Isso foi triste Muito triste Pegamos 700 de gold Pro Vlad E é um dos piores champions Pra ter vantagem aqui Contra a gente Principalmente a gente fazendo Este item Tinha que a gente ia matar o Wackin Suave Mas faltou um pouco Tentei dar uma ignorada No Vlad Mas ele tinha tudo Isso lascou demais Meu Deus do céu Mexe e corte tudo Quanto é canto Tá apanhando Embaixo da torre Tá sem ult Top Tá sem ult Ok O cara vai estar debaixo da torre Cancelei ele Mas ok Bumba Bati no outro bagulho Chu Você viu que agora O Rengar vai poder pular Quando tiver dragão Que me ter que também Na sombra da cena Ok Eu tenho a quarta cor 3, 2, 1 Lega a torre E agora Quem foi A vez de trolar Foi o Vlad Todo mundo paga Né velho É Tava na hora De alguém pagar Ali naquele mid Que é doido Cara eu podia ter puxado Mais uma ali No top Puxa Não tem problema Era o tempo Que eu tava invadindo Tá ligado Não Mas agora eu vou puxar Pronto Agora Já tá rodeando Meu blue Pra lá que eu vou Queria resetar E depois eu pro blue Mas não posso Porque Meu suporte Quer fazer meu blue Agora eu tenho Dois pontos Aqui Primeiro eu vou Snaitar aqui Vai ter muita disputa Ali não Se você quiser Eu tenho TV Pra torre Segundo eu posso Dar reward Resetou agora o DP Pro poder Pro poder Dois pontos Mas se eu não Tive Deve ter Take não Errei o triple Ok Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Tá Vou com No build Pra dar muito Dano No poke Como os caras Tem Vlad Eko São champions Meio chatos De lidar Então talvez A gente acabe Morrendo Então não vou Fazer o lak Aqui não Consegue só Vim pra cima E bal Flash Da ela Oito Tô de drink Maravilha Os caras Tão Grupa No mid Ali Nós Tamo Aqui Bot lane Tá Aqui Peso Pegou Eu ia tentar Flashar Da auto-ataque Aqui Já que ele tava Sem a posse Cuidado Segurei Ela Salvei Vambora Vambora Sai daí Mulher Sai daí Mulher Tá Porra Next Bom Eu tô suavinho Uff Quase matei Todo mundo Jú Jú Alguma indica Saúde Jú Jernote Pra subir De elo Pudir Vou roubar os lobos Vou tentar O eco já tá vindo Então vou tentar Só matar o tap Rápido Cadê o tap Tá aqui Nesse Mato Aqui Ah é Boa Tá Ah Pra que Barril GP De auto-ataque Laranja Meu patrão Só vem Não sei Pra onde Que eu vou Tomar Aqui Doido Doido O lugar É o seu Ruinho Mataram Um lead O GP do Kael Tá fazendo Alguma coisa Não sei Que que Esse moleque Tá arrumando Hoje Trenei No Himalaia Empurre 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 Bata 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 Bora Senta Na parede Aqui Deu Fazer uma Frinha Aqui Boa É o terror Da top lane Pá Ah Dali Morreu Vagabundo Ok 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 Temos Esse itemzinho Aqui Muito bom Porque Quando a gente Acertar a lança O cara vai tomar Muito mais dano Porque a lança Não é uma skill Com Target E tem mais Bastante band Agora vamos de Rabadon Isso vai ampliar demais Nosso dano Então Com esse componente Aqui A gente já tem Bastante AP Agora Então As nossas lanças Vão doer Muito Cara Ter saído Vivo Aqui Ainda Tomei um Exausto Cara Que suporte Lazarento O cara Pega um boneco Que dá dano Em jungle E consegue Fazer o bagulho Logo os campos Que a gente Tá vindo fazer A Morgana Tá fazendo Teus campos Caralho Que filho da puta Você não quer Quitar não Eu quero É a minha vontade Como é que eu falo Agora que eu faltei Na academia Pra ficar jogando Com careca Na internet Nossa senhora É o desvias Esquivas Você tá doido Esquiva Esquiva Leia o direito Os daila Vai Oi No Tear Esmorrer Perudui Sai Não Desaparece No mapinha Desse daqui Desaparece Vai Esse mapa é muito bala, nem sei usar direito, mas já gosta. Fica o meia diago do cara lá depois, viu? Me dá liga, Alshim. Bom, esse negócio de comer pedra nunca foi bem um negócio que eu gostava, né? O que você tá falando? E se eu fosse solado, tipo, agora? É, tá ok, porque a gente vai pegar um drakezão, né? Toquei nada, Alhoy. Tá em casa, cachorro. Mandei os dois pra base. Não matei, mas tá indo base. Tão sem vida. Eu vou comer a diago deles. Pode ir lá, pode ir lá. Tá aqui, ó. É, diga isso, né?